Música Eleições 2014. Nesta quinta-feira o Partido Verde oficializou a adesão ao grupo de oposição. Os Verdes prometeram apoio à candidatura do tucano Márcio Bittar ao governo do Estado. A chegada do deputado federal Henrique Afonso à oposição, ocorrida no fim do ano passado, já era de conhecimento público por conta da exposição que ele teve ao mudar de lado na política. Mas o Partido Verde fez questão de realizar nesta quinta-feira um evento oficial para selar a mudança. Henrique Afonso se juntou ao grupo que já tem Márcio Bittar, Gladson Cameli, Flaviano Melo, Wagner Salles, entre outras lideranças. Por enquanto, ele diz que é pré-candidato ao governo, mas não vai impor seu nome. Pode ficar com a vaga de vice na chapa ou até como cabo eleitoral. Nós vamos encarar um processo natural, vamos andar em todos os municípios, com certeza absoluta vão ser feitas algumas pesquisas domésticas, vamos principalmente o diálogo entre os partidos políticos que compõem essa aliança. A adesão oficial de Henrique Afonso ao grupo aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa e contou com a presença de representantes de vários partidos. Em todos os discursos, se falou em unidade da oposição para as eleições deste ano. As pessoas estão chegando, não estão exigindo nada, estão colocando seu nome e isso é o que a gente quer. É a maturidade que esses partidos alcançaram. Esse grupo dos dez partidos de oposição que já estão unidos em torno de uma chapa majoritária pode ficar ainda maior. A deputada federal Antônia Lúcia, trazendo mais duas siglas, deve anunciar até o começo do mês que vem a adesão dela a essa aliança. O deputado federal Márcio Bittar, que também se coloca como pré-candidato ao governo, diz que a chegada de novos partidos é bem-vinda e vai continuar acontecendo até as convenções. Quanto ao novo aliado do Partido Verde, ele diz que soma em vários aspectos. Nessa caminhada que nós já estávamos fazendo, da construção de um plano de governo para apresentar a sociedade acriana, o PV vai nos ajudar muito a que apresentemos na época certa, no momento adequado, o melhor e mais audacioso plano de governo para apresentar a família acriana. Legenda Adriana Zanotto